Eu já disse que te amo hoje? Um conto de Daniel Reis Desde a primeira vez que o viu encostado num canto Teve a intuição de que ele seria tudo Exatamente o que ela precisava e queria a vida inteira Ainda distante, parecia tão misterioso, tão interessante Amor à primeira vista Foi ela quem tomou a iniciativa aproximando-se dele Não mais se separavam, passaram a viver juntos quase o tempo todo um para o outro E toda alegria, riso e encantamento dos primeiros momentos espalhou-se E transbordou Ultrapassando paredes, incomodando vizinhos Ao se descobrir, ao se conhecer, ao se experimentar, ao se amar intensa e profundamente Em suas mãos sentia a vibração a roçar as coxas Apaixonada Os olhos brilhavam ao apresentá-la à família, aos amigos, radiante Com o simples pensamento de que continuariam sendo um do outro para sempre Só que o para sempre é sempre muito tempo Brigavam feio também e muitas vezes, como acontece com os amores intensos Drama, dor, lágrimas e rancores Então ela se afastava E ele continuava à espera À espreita de sua passagem E em cada reencontro, a reconciliação Daí amavam-se com velocidade e prazer Paz e harmonia E então ela dizia a ele Eu já te disse que te amo hoje Mas enquanto ela evoluía Ele estava envelhecendo muito Depois de anos não eram mais os mesmos O silêncio só aumentava, paulatino e inevitável Como se o riso, antes fácil Se escondesse atrás de um sorriso amarelecido pelo hábito do descuido E a vibração inicial cedesse lugar à ausência do toque À rotina da distância Cada vez menos tempo dedicado e disposição De se encontrar e de se ouvir O mecanismo deteriorou-se permanentemente Deixando alguma coisa presa, engatada E os defeitos de cada um acabaram por abafar O que restava daquele encantamento dos primeiros tempos Um dia, quando ela já havia perdido o interesse Saiu de casa Os pais dela, solidários, ainda cuidavam dele Até que ela voltou e sentou-se à sua frente Ereta, muito séria E ele pôde finalmente se abrir Mesmo que fosse só para uma breve despedida Porque, por ela, a decisão já estava tomada Melhor assim Colocar a venda e deixar que fosse embora Seu velho piano E os planos E sonhos que teve desde quando era criança Tchau Legenda Adriana Zanotto